Terminou nesta segunda-feira o luto oficial de três dias decretado pela Prefeitura de Sooretama após a localização dos corpos dos três adolescentes que haviam desaparecido na cidade. Nesta segunda, foi dia de coleta de material genético de familiares para a confirmação da identidade das vítimas. O luto oficial decretado pela Prefeitura de Sooretama por causa das mortes dos garotos Cauã, Guilherme e Carlos Henrique termina hoje. Mas o sentimento de tristeza na cidade diante de tamanha tragédia vai durar dias intermináveis. Depois do encontro dos corpos, a expectativa de hoje é para o recolhimento de material genético para exames de DNA. Parentes dos garotos compareceram no serviço médico legal nesta manhã para recolher os materiais. Enquanto isso, parentes se dividem entre ir à capital do Estado para acompanhar esses trâmites. O resultado do DNA só deve ser divulgado entre 40 ou 45 dias, procedimento necessário porque os corpos foram encontrados em adiantado estado de putrefação. Mais reuniões acontecerão entre hoje e amanhã com o Comando-Geral da Polícia Militar e a Polícia Civil. Seguem as investigações para encontrar outros suspeitos de envolvimento na tragédia. Para encontrar os corpos, a polícia enfrentou uma troca de tiros, depois da informação precisa sobre o local exato indicando onde estavam enterrados os garotos. Marcos Vinícius Coutinho de Carvalho, conhecido como Caique, foi preso e a polícia acredita que ele participou da execução das vítimas. Com ele, a polícia também apreendeu uma pistola, possivelmente usada nas execuções. Outro preso é um motorista de aplicativo que afirmou ter transportado os garotos até o local da execução. Através do faro dos cães, os garotos foram localizados para a tristeza daqueles que alimentavam esperança de encontrá-los vivos. Nós conseguimos apreender o menor, que nós recebemos a informação e a investigação apontou que ele estava no município de Serra. Nós também prendemos um indivíduo de maior que fazia atividade de Uber em Solitama e recebemos informação de que ele transporta esses corpos. Esse veículo foi periciado desde sábado, foi dentro do veículo detectado pelo Serviço de Polícia Técnica Científica, a presença de sangue humanos. Então, estamos verificando agora a questão do DNA, mas ele também admite que fez o transporte. A polícia militar, recebendo a informação que tinha o indivíduo que é o responsável por essas execuções e que lidera o tráfico em Solitama, na região do Areal, ele foi identificado, na tentativa de prisão ele reagiu, atirou contra os nossos policiais, quebrou o vidro de viatura, atingiu o braço de um menor de 11 anos, que graças a Deus está fora de perigo, mas foi preso pelos nossos bravos policiais militares. Então, nós temos dois indivíduos de maior preso, um de menor apreendido. Continuamos nas buscas. O ponto positivo desse trabalho é a integração da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Prefeitura, um local de difícil acesso, daí porque não conseguimos localizar, enterrados numa área de eucalipto, não havia presença de urubu, não havia mau cheiro, então nós não conseguimos identificar a localização desses corpos durante as nossas buscas. A partir do encerramento da busca no domingo, começamos a receber mais informações via 181, e o trabalho de investigação da Polícia Civil e a operacionalidade da Polícia Militar conseguiu chegar a esses indivíduos e acabaram apontando o local onde eles enterraram, lamentavelmente, esses menores. O fato lamentável, né, que chocou a todo o Espírito Santo, nós aqui de Linhares e, claro, a população de Soretama, que está muito abatida, né, sentindo muito a morte desses três adolescentes, uma morte tão violenta, né.